A pré-produção é fundamental para eu realmente entender como lidar com o diretor esteticamente e psicologicamente no set de filmagem. Quer dizer, que tipo de apoio aquele diretor precisa, se é só um apoio criativo, se é um apoio logístico, de segurança e tal. Porque eu sou um fotógrafo muito hands-on, como eles falam. Quando eu não opero câmera no Crown, então eu mexo em tudo. Realmente eu mexo em tudo. O Departamento de Arte já me concedeu essa licença, digamos assim. Porque como o meu trabalho é baseado muito em fontes de luz reais, vamos dizer, luminárias, janelas, etc. Então uma cortina, para mim, é um instrumento de trabalho. O quanto que a cortina está aberta ou fechada importa muito, de fato, no clima que eu quero entregar. Cada luminária é escolhida, cada lâmpada que vai em cada luminária é escolhida durante a pré. Por mim, o meu departamento é de objetos ou de elétrica. Então eu sou muito detalhista na maneira como eu reúno as condições para começar a filmar. Quer dizer, muito planejamento para poder improvisar. Tchau. 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 Tchau.